E aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos para mais um vídeo de extrema importância a respeito do auxílio emergencial. Caixa Econômica Federal vai antecipar a quarta parcela do auxílio emergencial. Isso mesmo meus amigos e minhas amigas. Então, se vocês desejam compreender isso da melhor maneira possível, é bem simples. Assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito ou inscrito em nosso canal, não perde tempo. Já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Deixe também o teu like para fortalecer o canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, que tem várias dicas, é esse que está aí abaixo. Corre lá que vocês serão muito bem recebidos. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, sem mais enrolação, vamos aqui ao que interessa. Como nós já sabemos, a terceira parcela do auxílio emergencial já está ali se findando, acabando. Pois é, e eu estou recebendo várias mensagens com as seguintes perguntas. Jefferson, quando será a antecipação da quarta parcela? Vamos ter a antecipação da quarta parcela? O presidente da Caixa Econômica já falou sobre essa antecipação? Já está tudo confirmado? Sim, meus amigos e minhas amigas, vou passar tudo detalhadamente agora. Agora, vamos prestar atenção no calendário atual da quarta parcela do auxílio emergencial. Esse é o calendário existente até o presente momento, tá? E logo mais, vamos falar a respeito dessa antecipação que o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele prometeu. Então, vejam aí na tela o calendário atual que nós temos, que é esse calendário que será modificado. Prestem muita atenção aí. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão vendo aqui, calendário de depósito da quarta parcela auxílio emergencial 2021. Você de janeiro está previsto para você receber a sua quarta parcela no dia 23 de julho. Você de fevereiro, dia 25 de julho. Você de março, dia 28 de julho. Olha onde começa aí a dor de cabeça, a desorganização. Você de abril não iria receber no mês de julho, só iria receber no outro mês, lá em agosto. Você de maio também no dia 3 de agosto. Você de junho no dia 5 de agosto. Você de julho no dia 28 de agosto. Você de agosto no dia 11 de agosto. Você que nasceu em setembro, iria receber no dia 15 de agosto. Você que nasceu em outubro, no dia 18 de agosto. Você de novembro, no dia 20 de agosto. E você de dezembro, no dia 22 de agosto. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o calendário atual da quarta parcela, o calendário de depósito no Caixa Tem. Como vocês viram aí, as pessoas que nasceram a partir do mês de abril, só iriam receber quando? Lá no mês de agosto. Ou seja, ficariam esse mês de julho sem receber nada. É, aí as pessoas começaram a se revoltar, porque lá na segunda parcela iria acontecer isso também. As pessoas não iriam receber conforme ele tinha prometido, o presidente da Caixa Econômica Federal, que seria todos os meses as pessoas iriam receber. Então, o presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, antecipou o saque da primeira parcela, antecipou o depósito no Caixa Tem e o calendário de saque da segunda parcela, antecipou também o depósito lá no Caixa Tem e o calendário de saque da terceira parcela, e ele irá, sim, antecipar o calendário da quarta parcela. Jefferson, por que você está confirmando isso? Bem simples aqui para todos vocês. Entramos em contato com alguns funcionários da Caixa Econômica Federal, e de fato isso irá acontecer a antecipação. Porém, preste atenção, não tem nenhum calendário antecipado oficialmente publicado. Entendido? O que se tem ali é uma previsão que eu vou passar para vocês logo mais. Agora, prestem atenção no que o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, ele falou. Ele disse na última live que teremos, sim, a antecipação da quarta parcela. E vejam também o que ele falou em várias entrevistas a respeito da antecipação da quarta parcela. Veja só. É muito claro que anteciparemos também o quarto ciclo, ou seja, a quarta parcela, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas, mantendo a mesma otimização, ou seja, a mesma organização, o mesmo padrão, declarou Pedro Guimarães durante uma transmissão pelas redes sociais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica, a confirmação, no entanto, ocorrerá somente nas próximas semanas. Então, Jefferson, como é que isso vai acontecer? Já vai ser essa semana? Não, pessoal, calma aí. Vai ser nas próximas semanas. Como a Caixa Econômica sempre faz, deixando tudo para a última hora. Quando está ali nos 45 do segundo tempo, a Caixa Econômica, ela informa essa antecipação. Então, pessoal, eu vou passar para vocês, presta atenção, um possível calendário. Não é nada oficial. Não vá sair dizendo por aí que o Dr. Jefferson do canal do Jefinho passou o calendário antecipado da quarta parcela. Não, não, pessoal. Isso aí é uma previsão de alguns estudos que nós fizemos aqui para ter uma métrica de mais ou menos como iria ficar. Como nós sabemos, todas as parcelas estão sendo pagas dentro do mês que eles informaram. Um exemplo. A primeira parcela foi paga ali no mês de abril. A segunda parcela no mês de maio. A terceira parcela neste mês de junho. E a quarta parcela tem que ser paga por completo no mês de julho. Então, segundo algumas informações, segundo alguns estudos que nós fizemos, vocês que nasceram em janeiro, que são as pessoas que recebem primeiro, iriam receber a sua quarta parcela no dia 15 de julho. Tá? No dia 15 de julho. Vocês de fevereiro no dia 16, vocês de março no dia 18, vocês de abril no dia 20, vocês de maio no dia 21, vocês de junho no dia 22, de julho no dia 23, de agosto no dia 25, de setembro no dia 27, outubro no dia 28 de julho, novembro dia 29 de julho, e dezembro dia 30 de julho. Esse é um calendário, presta atenção, um calendário, porque nós fizemos aqui alguns estudos, alguns estudos, e estamos pensando que será aproximadamente igual a esse. Tá, pessoal? Esse não é o calendário oficial da antecipação da quarta parcela. É uma previsão que nós fizemos aqui. Então não saiam espalhando que será oficial, é apenas uma previsão. Tranquilo? Entendido até aí, pessoal? Então, é de extrema importância que vocês estejam sempre ligados aqui no canal do Jefinho, porque assim que sair a antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial, lá, dita pelo próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, nós vamos vir aqui e informar como nós sempre fazemos tudo bem detalhadamente. E pra você que é do Bolsa Família, o calendário permanece o mesmo. Já tem o calendário até o mês de dezembro. Tá, pessoal? Pra vocês do Bolsa Família, então, não tem como haver uma antecipação. É só essa antecipação é para os trabalhadores informais que não fazem parte do Bolsa Família. Beleza? Tranquilo? Se gostaram do vídeo, curte, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. E outra coisa de extrema importância, se desejarem participar do nosso sorteio, lá no Instagram, 6 pics de 50 reais. Corre lá no nosso Instagram pra você ficar por dentro de tudo. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!